Hoje a noite é bela, vamos pra capela Sobre a luz da vela, felizes ao rezar Ao soar o sonho, sino pequenino Para o Deus menino nos abençoar Parte o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, venci o Senhor a me levantar Abençoe Deus menino esse novo lar O céu do céu, o papapela Sobre a luz da vela, felizes ao rezar Ao soar o sonho, sino pequenino Para o Deus menino nos abençoar Parte o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, aleluia cantar Abençoe Deus menino esse nosso lar Hoje a noite é bela, vamos pra capela Sobre a luz da vela, felizes ao rezar Ao soar o sonho, sino pequenino Para o Deus menino nos abençoar Parte o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, aleluia cantar Abençoe Deus menino esse nosso lar Paz na terra, pede o sino, aleluia cantar Abençoe Deus menino